E o Barrantes, construtor, morador de Pontes de Lacerda, teve uma surpresa desagradável. Quando ele chegou ali na obra, se deparou ali com uma situação. Vários equipamentos seus tinham sido furtados. É isso mesmo, ele está com a sua equipe construindo apartamentos ali nas proximidades da prefeitura. E de repente, toda esta situação lamentável. Na manhã desta terça-feira, o mesmo já compareceu aqui ao CISC junto à Polícia Judiciária Civil para registrar o boletim de ocorrência e espera recuperar os seus produtos. Construtor, de repente, chegando lá e aí faltando tudo isso. É, foi uma surpresa desagradável, como você disse. Eu me senti sem chão, viu? Vou falar uma coisa bem séria para você, que eu acho que todo ser humano que já passou por isso sabe qual é a sensação de impotência, de invalidez. Porque a gente trabalha honestamente, né? E você chega num lugar daquilo ali, você vê uma situação daquela ali, o almoxorifato todo arrebentado e leva as ferramentas da gente de trabalho, porque a gente, tudo hoje tem seu preço, né? É caro. Você vai hoje, você vê, por exemplo, me levaram uma extensão de 50 metros, o cabo PP, que é de alta resistência, que eu toco duas bitorneiras na obra, que é uma obra de 300 e poucos metros, e de repente, fui ver as outras ferramentas também, tá lá, faltou a maquita, faltou a furadeira, faltou a esmeriladeira e mais uma maleta da Itachi, lotada de chaves pequenas. Quer dizer, aonde a gente vai parar, né? Agora, você viu, agora há pouco a gente somou, fora as ferramentas pequenas, já deu dois mil e poucos reais. Então, é uma sensação de impotência, sabe? Eu fico indignado, porque se eu pego um caboclo desse lá, eu vou te falar pra você, viu? Eu não sei qual que seria a minha reação, nós dois juntos ali, mas é difícil. Eles são ninjas, eles pegam na hora que você não tá lá, pra poder praticar esses latrocínios. O que o senhor espera das autoridades? Eu espero que, embora seja difícil, né? Porque são pessoas dependentes, que eles vão vender isso na boca, e aí, pra eles, sabe que é como você procurar agulha no palheiro, né? Mas eles já me encaminharam aqui pro CISC, que eu já tô fazendo o boletim de ocorrência, e deixo um recado aí também pra sociedade, se alguém viu essas ferramentas, alguém for vendendo, aparecer vendendo, procura saber que são ferramentas em lista, pessoas estão vendendo, procura saber direitinho se tem nota fiscal, porque é coisas que tiraram de lá, de um trabalho que a gente tá fazendo falta pra gente. Então, eu vou ter que desembolsar, agora de novo, me arcar com essa despesa. Então, fica atento, não compre, denuncie nas autoridades, nos órgãos competentes, porque eles podem fazer a ocorrência certinha e, quem sabe, pegar de volta, né, as ferramentas da gente, que tiraram da gente. Então, é isso aí, pessoal, fica atento aí. Beleza, vamos mostrando aqui, olha só, foram levados ali do local vários objetos, uma extensão de 50 metros, uma esmerilhadeira média, devalt, uma maleta, aí contendo várias chaves, e uma furadeira. Fica aí a mensagem, o recado, cuidado, se alguém chegar oferecendo esses produtos aí, por um valor mais em conta, abra do olho. Ele está aqui, espera aí que os produtos sejam localizados, e está revoltado com a situação, porque vai comprometer ali todo o seu trabalho. Se não recuperar o quanto antes, ele vai ter que comprar tudo de novo para continuar ali na construção dos apartamentos. Com imagens de Antônio Carlos Donibio para o Record Notícias.